Música Boa tarde galera, tô aqui de novo com o Mando Bubassado E aí galera, tudo bem que eu vou passar? Comando Dabi E hoje a gente tá aqui pra falar sobre o jogo foda que vai lançar Aí o jogo realmente bom que foi o Pokémon Tonalmente Que é uma... pra quem teve infância já jogou Tekken Eu tipo, quando eu vi a primeira vez o Tekken de Resident Evil 2 Eu fiquei, puta que grato Nunca vai existir uma coisa mais foda que isso Música 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 Tipo, resistiu Mas o Tekken foi uma coisa que marcou muito a minha vida Sendo que eu liberei todos os bonecos E o Pokémon é uma coisa que marcou bastante a minha infância Não nos jogos Mas o anime marcou muito a minha infância E o canal também fez um certo sucesso por causa disso Então ficou muito foda Olha o trailer É o Ludicolo e o Machop Um Machop evoluindo, né? Não sei o nome Maiores fãs aí vão me crucificar E aí, o que você achou, Ludic? É, bem da hora Pelo que mostrou até agora, tá bonito Só o cenário que não me agradou muito O jogo vai ser lançado em 2015 Então acho que eles vão melhorar esse cenário Pergunta pra mim, não? É, né? Peraí Não, não quero ver Não quero que veja Então não vai falar Tudo bem, tudo bem Então fala sua opinião e tal Ó, primeiramente Achei o Machop legal Porque tá o Zansunga Mas tem que não Tem que gravar Vai Tá usando sunga, Zé Uma coisa muito legal Que eu acho que ele pegou do WWE aquela sunga E usou E tá igual goro, Zé Tá igual goro O goro cinza Você é meu trabalho Eu tenho trabalho Beleza Então foi isso o vídeo Deixa o conteúdo favorito pra gerar um bom vídeo E o galera aqui E vamos terminar o vídeo com um talento aí Pra valer seu like Enquanto isso eu vou no hashtag Vamos lá Até a próxima E aí Fui!